Bom dia, pessoal! Tudo bem? Nem sei pra onde que eu olho, tá até manchadinho aqui, tá uma limpada. E olha só, já estou usando o meu moletom, que eu vou hoje pra um lugar especial, eu vou pra uma reunião lá no YouTube. E eu vou visitar o YouTube, sim, pela primeira vez. Eu já tinha ido no prédio do Google, mas acho que fica no mesmo. E o andar são diferentes. E aí eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Ai, gente, minha reunião vai ser lá hoje. E hoje também, que coincidiu com a reunião, à noite tem o YouTube Brandcast, que é uma festa que a empresa dá pra alguns criadores, pra comemorar os números. Já tive vários vlogs aqui do YouTube Brandcast. Estava com muita saudade das festas do YouTube, porque desde a pandemia eles não fizeram mais, certo? E agora é a primeira festa pós-pandemia. E vai ser no estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo, 6 da tarde. Gente, já trouxe o lookinho, né? O cabelo eu fiz ontem, mas trouxe uma chapinha porque, nossa, terra da garoa, né? Ó, o moletom. O soninho vem chegando, o soninho chegou e a Angel ouvindo uma ASMR, que tá ao contrário aí pra vocês. E aqui é a NCC7 Makes. Vou passar só um protetor solar com cor, né? Apesar de não estar sol. Mas sempre tem uns que passaram e o batom no cima. Que aí a noite mesmo é maquiagem. Gente, cheguei. Ah, vocês querem aparecer também ou não? Ó, Amanda, Ju, viemos todas pra reunião. Olha que lindo esse prédio, gente. Essa escada aqui. Ai, vamos subir. Tô me sentindo muito importante nessa reunião, viu? Gente, olha só o escritório do Cogônia. Yeah! Ai, que legal as cores. Ai, que legal. Amanda, eu posso filmar, né, Amanda? Pode, eu posso. Gente, aqui é um lugarzinho, a Copa, a Ju tá ali atrás. A gente pode pegar nos videntes, olha, que legal. E eu fiz o meu próprio chá. Ai, aqui tem os chás, olha. Todos os chás, aí você faz. Eu peguei um desse. A Ju já pegando. Olha aqui, gente, vocês podem pegar à vontade. Gente, olha, eu vou mostrar tudo. Gente, mostra. Vamos fingir que a gente tá acostumada com isso. Acostumada, gente. Trabalhar aqui deve ser muito bom. Mais um dia normal, mais um dia normal. Mais um dia normal. Bolinho. Gente, tem até pipoca. Vocês não têm noção. Olha isso. Vocês... Vocês, você sai do trabalho e tal. Sai do trabalho, vem aqui. Tá bom. Vai ao banheiro. Aqui tem a garomatizada. Baby Carriot. Carriot. Que legal. Voltura disso. Hoje eu estou em Nova York de novo. Ai, tá com flecha. Ai, gente, aqui é o G famoso do Google. Olha aqui. As minhas... As minhas... Acessores. Aqui é a Nova York brasileira. Não, mas eu tava vendo ali. Parece... Desenho de Work Trade Center. As colunas daquele prédio. Ai, vamos tirar uma foto aqui. Vamos. A gente tá alto. Gente, olha aqui nos elevadores. Mais um chizinho. Tcharam. Aqui a gente tem esse neon. Olha. A parte mais legal. É isso. Não, pode ir. Não, não. Essas corpos. Gente, amei aqui, hein? A Ju ali com a mama fazendo as selfies. Ai, olha só. Que legal. Mais uma parede. Colorida. Gente, essa empresa é demais. Amei. Olha os detalhes. São colagens mesmo. É tipo adesivo. Legal. Pessoal, olha só esse espaço. A gente tá aqui num cafezinho fazendo compras na loja. Eu tô fazendo compras pra fazer press kits pros meus amigos e família. E... Tô aqui com a Amanda. Gente, agora é esperar. Porque a noite tem festa, né? Do YouTube. Depois eu vou pra casa me arrumar. Fazer um Get Ready Me. No short. Conteúdo. Conteúdo. Foi muito bom aqui. Ah. Deu uma injeção de ânimo, né? Na pirma. Achei demais ter esse ping-pong pros funcionários. Ih, tão bonitinho. Tinha uma lá de pulcos. Depois eu fui pra vocês. Eu passava lá de novo. Nossa, gente. Esfriou muito. Oi, pessoal. Tava aqui fazendo maquiagem com alto batom. Nossa, esfriou demais em São Paulo. Tinha feito um look com uma saia de couro. Eu tô... Pela vida aqui, tá muito frio. E eu tô nem aí. Não tô ligando mais. Eu vou de jeans. Porque eu trouxe um blazer branco pra usar com essa saia. Hoje tá muito frio. E eu não trouxe uma calça. Esse clima é previsível. Nessa cidade. Tava dando 29 graus. E aí tá tipo 16 agora. Nunca acerta, né? Acho que eu vou usar esse de um dos aqui. Eu vou até tirar esse. Eu fiz aqui uma maquiagem. Essa luz aqui é péssima também pra fazer maquiagem. Porque só tem uma luz aqui que faz sombra no meu rosto inteiro. Em cima, né? Não é de frente. E... Fiz o que eu pude. Agora eu vou passar um batom. Eu não enxergo nada, gente. Nada, 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 nada. Eu não enxergo. Se assombra... Tá tudo certo. Tem que fazer assim, tá vendo? Nem dá pra ver a cor real aí do vídeo. Acho que eu vou passar um escurinho mais por cima. Vocês viram que legal. No YouTube, não posso filmar muita coisa lá dentro. Mas o que eu tive permissão. Eu filmei. Um pouquinho. E... Fazendo aquela misturinha. Só pra vocês verem que legal que é lá. Muito legal. É o prédio do Google. Também tem no YouTube lá. Tá fazendo um super espaço. Porque eu filmei ali no corredor, né? Nossa. Achei maravilhoso a experiência. A gente passa um dia lá. Com a Gabi. Agora, pessoal, vou trocar de roupa. E aí, eu mostro pra vocês. Ai, eu tô tão assim de jeans, mas não é de outro jeito. Ainda bem que é sandália de sal. E aí, eu tô vendo. Eu tô vendo. E aí, eu tô vendo. Tá, olha, né? E aí, eu tô vendo. Tá, olha, né? É a academia. E aí, eu tô vendo onde eu tô atral. Cô, já ou não? Tchau. E aí, eu tô vendo. Eu acho que ia botar uma dançadinha aqui, que nem a nossa artista, mas não dá, porque nada substitui o talento, né pessoal? Boa noite! Boa noite! E mais de 270 milhões de visualizações, mais de 170 programas, né amiga? A gente tá ao vivo três vezes na semana, né tá? Então assim, o negócio é babado, amor! E estamos em eventos como esse, né? Estamos muito felizes! Oi gente! Gente, voltei pra casa, já não estou mais em São Paulo, eu quero encerrar esse vlog, né? Eu nem tinha encerrado porque eu cheguei um bagaço, eu cheguei um bagaço, eu saí direto do evento ontem e fui pra casa, pra Campinas essa noite, ainda pegamos chuva na estrada, então até filmei só um pedacinho da estrada. E aí gente, é isso! Eu não filmei direito porque eu fiquei prestando atenção na palestra, acabei esquecendo, eu filmei mais em formatos stories e aí eu publico pra vocês. Estou até com um resquício de maquiagem aqui, mas gente, relevem! A minha semana, na verdade esse mês de setembro tá muito corrido, eu tô num excesso assim emocional gigante porque junta casamento, junta pulo e junta correria, junta coisas assim que eu tenho pra São Paulo e voltar. E aí eu acumulei tudo nesse mês, setembro. Não vejo a hora de outubro começar que tá bem mais respirável. Então assim, desculpa até essa cara aqui, mas gente, hoje eu gravo meu último vídeo de setembro e já começa outubro, eu gravo dois vídeos hoje. Eu tô ansiosa pra outubro porque vai faltar um mês pro casório. E essa fase é muito gostosa, apesar da correria, né? É muito gostoso. E eu tô aqui vendo vídeos das pessoas pra dar uma respirada também, SMS, vlogs, enquanto eu dou uma acordada, uma respirada. Nem fui na academia essa semana. Mas assim, minha vida tava esse mês muito sem parar, sem muito respiro. Fiquei até um pouco estressada, do tipo, esgotada, de não conseguir fazer mais nada. Travei, sabe? Teve um dia que eu travei, simplesmente. Eu não consigo... O que que eu vou fazer? Não sei. Tem tanta coisa que eu não sei. Mas vai melhorar. Quando for o meu casamento em novembro, eu vou tirar a água de mel, né? Vou tirar essas férias até um pouco antes do casamento. E aí eu vou dar aquela descansada. A última vez que eu viajei foi em março, né? Fui ver minha mãe. Mas a gente se esgota bem fácil depois. Depois de tanta correria. E é isso, gente. Tempinho frio, geladinho. Eu vou finalizar esse vlog, nem sei como ele ficou. A hora que eu for editar, eu vou ver. Eu consegui filmar algumas partes no YouTube que foram autorizadas pela minha guia lá, pela minha gerente. Então, acho que não terá problema. Tudo a gente perguntava se podia filmar. Achei muito legal, gente. Eu ia ficar toda hora na copa da comida. Muitos snacks à vontade. Eu amei isso. Amei. Essas empresas, sim, são maravilhosas. Tanto que ela fala que ela ama trabalhar lá. Bom, é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. E fiquem aguardando por aqui novos videozinhos. E desculpa a falta de vídeos também, porque a correria acumulou geral mesmo. Muito. Mas vocês sabem que no Sweet Carol, que é o meu compromisso diário, minha responsabilidade tá sempre lá, né? Minha prioridade no ASMR nunca falta. Até a próxima. Tchau! Tchau!